Vai ser enterrado hoje, no final da tarde, no cemitério de Issem, o corpo de Luciana Pereira, de 45 anos. Ela acompanhava o irmão, que havia recebido alta do hospital de base, e era levado para Issem em uma ambulância, que capotou ontem à tarde, na BR-153, bem próximo ali ao CDP de Rio Preto. Bom, segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista da ambulância teria perdido o controle da direção, batido o veículo em um barranco e capotado em seguida. Luciana não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O irmão dela passou por cirurgia no hospital de base. Ele está entubado e o estado de saúde é considerado estável. O motorista da ambulância quebrou o braço direito e deverá passar por cirurgia. As causas do acidente serão investigadas. A Prefeitura de Issem informou para a gente que está prestando a assistência necessária aos familiares das vítimas. Presta atenção nessa história. Vai continuar preso o auditor de 62 anos, que foi detido pela sexta vez pelo mesmo crime. Dirigir embriagado. Dá para imaginar? Ele passou por agência de custódia agora há pouco. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi pego pelos policiais no bairro São Francisco, depois de ser flagrado aí zigzagueando pela rua. Ele também atingiu alguns carros que estavam parados. Pois bem, das outras cinco vezes que ele foi preso por embriaguez ao volante, duas foram em flagrante. Apesar de toda a confusão, ninguém se feriu e o caso vai ser investigado.